Oi pessoal cara do bruto aí eu tô mostrando todo vídeo porque às vezes alguém não viu ainda tô fazendo ali o fechamento da porta da gabine ali ó aí eu vou cortar um ferro ali agora eu vou mostrar para vocês aí como é que eu vou fazer a parte de ir para a porta o quadro da porta fica bem resistente né mas vou mostrar só a cara do bruto aqui meio rápido aqui aí vou mostrar o diferencial ali e a traseira dele aí a gabina conforme eu tava mostrando em todo vídeo aí aí ela já vai fazer ali o esquema ali que eu vou parafusar já vou soldar já a porta ali já na uma droga disso é para nós montar ali na gabina marca para ver como é que vai ficar e amanhã eu quero ver se eu finalizo essa essa porta dessa gabina essa máquina só que eu não vou colocar o trinco ainda que eu vou analisar como é que eu vou fazer um trinco aqui indestrutível para ela que nem portão de castelo aí é deixa eu mostrar de outro ângulo aqui a frente do bruto olha o diferencial lá negócio é monstro hein deixa eu mostrar de outro ângulo aqui olha esse de outro ângulo na frente do bruto aí ó dá uma olhada aqui projeto insano ver se um caba desse tem juízo agora deixa eu mostrar aqui ó só do lado direito da gabina da máquina aí negócio é bruto hein e olha só aí pessoal aqui projeto insano ó ó do lado direito da gabina aqui ó olha o escapão da máquina aí ó agora deixa eu dar uma panorâmica aqui só para vocês verem mais ou menos aqui como é que a gabina tá ficando indestrutível ó eu vou mostrar muito lá lá não acho que vai pegar um clarão de sal vamos vamos dar uma panorâmica aqui para ver se não vai pegar a cantoneira nova que eu peguei para fazer o quadro aqui ó essa cantoneira só tá meio poeirada porque ficou muito tempo ali no na minha dícola ali ó e pegou poeira olha só vai pegar clarão só que não vai dar para ver legal eu vou mostrar de trás ali para ver se dá para ver e olha isso de trás aí ó ó tá ficando dentro de só subir na minha calçada aqui ó dá uma manhada olha agora deixa eu mostrar aqui ó essa transmissão aqui ó é dá para carregar de caterpillar no meio ao meio vai ser acoplado aqui no meio aqui ó para quem não sabe esse trator não vai ter embreagem não vai ser conversor de torque agora vou mostrar o diferencial traseiro vou mostrar do lado esquerdo da gabina aqui dentro que vai ficar a porta acoplada a porta aqui ó e aí eu vou mostrar diferencial para nós já acabar de fechar essa porta e acabar de montar essa porta que eu vou soldar essa porta aí deixa eu subir aqui para mostrar de perto aí eu já mostrei no vídeo de ontem aí mas ó como é que ela vai funcionar ela vai até no último ó e a porta abre até encostar lá que é o jeito que eu queria mesmo ficou boa demais hein e parafusei essa daqui com parafuso passante é que a dali eu fiz as rosca deixa eu mostrar mais de perto e aí pessoal que drobadice é boa que ficou ó dá uma manhada aqui top que ficou isso aqui é justinho aí você tirar essa roela daqui ela vai ficar um pouquinho de folga aí né porque a gente geralmente faz assim para não ficar tão apertado aí aqui eu fiz a rosca aqui ó no no próprio pé direito aqui da gabine da máquina aí ó para poder isso aqui eu fiz no vídeo ontem mostrei aí a hora que eu fui que eu montei agora eu vou mostrar para vocês ali o diferencial traseiro que vou utilizar no projeto aí só mostrar a visão de dentro do operador aqui de dentro da gabine da máquina aí a gente visse de trás aí ó olha a diferenciação monstro eu vou mostrar aqui diferencial para vocês agora primeiro eu vou mostrar a visão dentro do interior da gabine da máquina aqui ó eu tô de trás aqui da gabine aqui ó da máquina dá uma olá orbital ali ó dá uma olá eu tô aqui de trás aqui da gabine ó olha que espaço que essa gabine ficou ficou um tanque de guerra mesmo a gente olha só ver se um caba desse tem juízo ó a gabine florestal aí ó no trator já articulada aí ó compensa né porque o trator um trator desse como ele é um trator monstro bruto a altura que eu tô aqui é porque na filmagem dá para ver lá a altura do chão ali ó e ó o ângulo de visão como é que ficou top ó deixa eu mostrar agora o orbital aqui ó ó o orbital aí que eu vou fazer a direção do bruto aí ó agora vou mostrar o diferencial traseiro aí para vocês verem o negócio é monstro aí da caterpilha o diferencial da caterpilha no 66 e aí pessoal esse aqui é o diferencial que eu vou utilizar na traseira aí do projeto aí ó é o diferencial da para carregar dele caterpilha no 66 olha o tamanho desse diferencial tô mostrando todo vídeo porque às vezes alguém não viu ainda a mecânica do bruto aí ó dá uma olhada as mangas de eixa deixa eu mostrar agora o cubo redutor e aí pessoal também do cubo redutor 16 parafusos que faz o comprimento da roda aí ó o cubo é quase o tamanho do ar ó a gostura do material agora vamos ali vamos mexer na porta da gabine da máquina e aí pessoal a porta aqui ó vai ser negócio porta de castelo mesmo aí ó as drobadiça já é de eu fiz já caseira aí ó porta de parece porta drobadista de castelo agora vou cortar vou tirar a medida aqui vou fazer um ferro para apanhar aqui no meio aqui que eu já sordei as porcas por dentro aqui deixa eu mostrar olha aí vou passar um fileto um cordãozinho de solda aqui de fora fora só estou passando um resumo aqui para o vídeo ficar grande mais aí aí aqui eu já põe esses parafusos aqui ó 516 com as porcas soldadas por dentro aqui ó para poder que depois vai ter um fechamento aqui com lata aqui ó para seguir o padrão da gabine da máquina lá aí eu vai no caso aqui 108 parafusos 3 aqui embaixo e 2 aqui ó no meio dessa lateral aqui ó aí depois aquelas bases lá da drobadista vai ser soldada aqui ó eu vou fazer um trinco indestrutivo aqui ó medimax bem bruto mesmo de acordo com o trator aí vou passar um cordãozinho de solda aqui ó só de uns pontos por enquanto para não ficar entrando água vou passar um cordão de solda de fora a fora aqui ó aí vou colocar uma lata de dois milímetros para fazer o fechamento e aqui para cima vai ter as grados de ferro aí ó para formar fazer o fechamento da porta da gabine florestal da máquina aí pessoal vou soldar essas duas cantoneiras ela vai ser tipo assim ó ó o jeito que vai ser assim ó não vou fazer esse lado aqui não vou fazer o quadrado fechado não que não há necessidade aí tá a lata vai ser parafusada aqui ó com três parafusos aqui ó 3 do lado de baixo e 2 na lateral da porta da gabine da máquina e aqui vai ser soldado o cerro que vai subir para cima eu só vou dar uns pontos de solda aqui agora aqui eu não vou soldar tudo não depois eu vou ver se eu vou soldar tudo sem acho que não precisa não vou dar só uns pontos aqui aí nós já vai apanhar lá já para chegar a taca aí vamos chegar a taca e deixar de lenga-lenga aí vamos chegar a taca e deixar de lenga-lenga soldar estranha aí eu só vou dar esses pontinhos de solda agora eu vou soldar do lado de baixo ali ó para nós já montar lá na porta da gabine da máquina e aí vamos soldar do outro lado agora aí ó agora eu vou terminar de soldar depois eu mostro quando já estiver pronto aí olha pessoal já soldei vai ser só assim mesmo depois se eu resolver eu faço um aqui fecha aqui mas não vai precisar não vou apanhar as porcas aqui ó esse lado aqui vai ter três porcas aqui ó mas eu soldei as porcas por dentro eu vou colocar lá agora na gabine da máquina e depois eu mostro que eu já tiver colocar lá para vocês verem como é que vai ser deixa eu colocar logo lá encaixar para nós soldar logo para mim fazer essa parte aqui terminar essa parte para mim se eu termino essa porta dessa gabine dessa máquina amanhã não vou dizer que vai dar tempo de eu terminar o trinco e olha pessoal já terminei de fazer o esquema agora eu vou soldar não vou nem mostrar essa parte aqui senão vai ficar muito comprido o vídeo amanhã eu vou ver se eu finalizo essa gabine aí essa porta aqui ó eu já vou começar a mexer mexer no trinco aqui reinar no trinco aqui ó a porta aí vai ficar igual a porta de castelo o negócio vai ficar bruto demais mas depois eu vou colocar a lata aqui primeiro eu vou apanhar o serra aí depois talvez eu colocar as latas aqui primeira pode ver que aqui eu já coloquei os parafusos eu soldei as porcas por dentro já aí essa parte que eu não fiquei mostrando não com essas cantoneiras que eu soldei aqui ó para ficar bem reforçado e aqui eu vou soldar aqui vou passar um cordão de solda aqui outro aqui ó só tô passando para vocês um resumo aí aí agora aqui eu vou soldar não vou mostrar essa parte não vou fechar o vídeo já que isso não vai ficar muito grande aí olha só como é que tá ficando bem isso aí aí amanhã vou ver se eu termino essa porta para nós já mexer nesse trinco aí ó aí depois eu não sei se eu faço o soalho da acho que vou fazer logo o soalho aí aí eu vou assentar o banco colocar o negócio do painel e colocar o volante aí depois eu vou mexer reinar nessa articulação aqui ó fazer essa articulação da máquina aqui ó para nós poder já andar com esse projeto deixa eu fechar o vídeo aqui vou mostrar a cara do bruto aqui e aí pessoal cara do bruto eu tô mostrando o começo do vídeo no final do vídeo aí porque às vezes alguém não viu ainda a cara do monstro aí dá uma enrada só como é que o negócio é bruto hein falou mãe até mais vídeo